O que ele estava basicamente a explicar era que as empresas, especialmente num ambiente inflacionista em que o dólar está a perder valor, uma coisa que normalmente as empresas tentam fazer é ter ganhos de capital através de aplicações financeiras e na opinião dele, pronto, ele acha que devesse ter em bitcoin, porque não há nenhum... O que ele disse foi basicamente que se tivéssemos uma empresa a valer não sei quantos bilhões de dólares, não me lembro do valor, e a crescer em média 100%, 200% ao ano, que é o que a bitcoin faz, obviamente seria um excelente investimento. E isso é a bitcoin, certo? E depois o que ele diz é, bem, um dos objetivos principais de uma empresa é manter o valor, e como o dólar perde sempre o valor, ter dólares é uma péssima ideia. As taxas de juros das obrigações também são super baixas. Então, na opinião dele, também uma das estratégias que as empresas e os fundos devem adotar é passar a antiga, o capital que antigamente estava direcionado para as obrigações, passar para bitcoin. Porque na opinião dele, a bitcoin basicamente é tipo um hardcore asset, estás a ver como tipo normalmente é o ouro, só que tipo ainda melhor que o ouro, então tipo para ele é do género, sei lá, é a junção de todas as qualidades que o ouro tem em ambientes inflacionistas, é um hardcore asset, mas já, ele prevê muito mais valor na bitcoin, portanto está tipo, bué, bué bullish.